Uno da tabuada. Então, aqui nós temos todas as orientações para o professor, habilidade da BMCC, as orientações para cartas especiais, todas as cartinhas do Uno, algumas com a multiplicação, outras com o produto e as especiais. Então, por exemplo, eu vou jogar 8x2. O meu adversário tem três opções, jogar uma carta azul qualquer, jogar uma carta de qualquer cor, cujo produto 16 aparece, ou jogar uma carta que represente a mesma solução. Então, aqui eu tenho 8x2, ele poderia colocar 2x8. Então, ele colocou 16 porque ele tem esse produto. Então, próxima jogada. Ele colocou 30. Então, eu tenho como opção colocar uma carta amarela ou uma carta que tenha essa solução. E eu tenho aqui, 3x10. Então, ganhei. E assim, até o final, ganha quem tiver o maior número de cartas e terminar o seu baralho. E assim, até o final, ganha quem tiver o maior número de cartas e terminar o seu baralho.